Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adem Trazendo pra vocês, meu povo, imagens do CAC, Cinturão das Águas no Ceará Atualizações pra vocês aqui As pessoas mandando mensagens, perguntando se já voltou a chegar a água Hoje dia 13 de fevereiro de 2023 Essas imagens aqui são direto do município de Missão Velha no Ceará Região sul do estado, dá pra vocês verem aí do lado direito O canal da transposição, essa água que vocês veem aí pessoal Do CAC, Cinturão das Águas É água de chuva e água também que ficou empoçada, né? Desde quando fecharam as comportas Então quando tá chovendo, o canal não seque totalmente Tem algumas partes do canal que tá sem água Mas em grande parte do canal tá com água Só que as comportas ainda continuam fechadas Essa parte do canal aqui, do Cinturão das Águas É de responsabilidade do pessoal da Soídra, governo do estado do Ceará Mas só chega água aqui também Quando tem água na barragem de Jati Suficiente no nível que dá pra ser liberada Por enquanto não tá chegando água na barragem de Jati Essas são as informações de hoje Dia 13 de 2 de 2023 Eu peço a você que compartilhe esse vídeo Deixe o seu like, seu comentário Diga de onde você está acompanhando o canal do Thiago Sampaio Adê, tá bom? Então trazendo essas informações pra vocês Porque tem muitas pessoas perguntando Se já voltou a ter água Até agora nada pessoal Não tá chegando água na barragem de Jati Não tá chegando água no canal da transposição A água que tem é um volume muito inferior ao volume normal Porque tá fechada E é água de chuva E o restante que ficou empoçada De quando tava descendo água no canal Então aí ó, é o canal Riacho Seco O Rio Seco Que vocês podem ver aqui ó Sem água Descendo hoje dia 13 de fevereiro de 2023 Imagens exclusivas do canal do Thiago Sampaio Adê Compartilhe Inscreva-se no canal Deixe o seu like E tamo junto meu povo Vamos ficar todos os dias Atualizando pra vocês Então só pra situar A todos que estão assistindo ao vídeo Aqui é direto do CAC Cinturão das Águas Essa parte aqui É de responsabilidade Do governo do estado do Ceará Tem a contrapartida Do governo federal Mas a responsabilidade maior É do governo do estado do Ceará Só que só chega água aqui Pessoal Se tiver água Na transposição do Rio São Francisco Na barragem de Jati Porque só são liberadas as águas Pra aqui Pra onde vocês estão vendo Quando o nível Lá da comporta do CAC Lá na barragem de Jati Está no nível ideal Tá bom? Então nos ajude através do Pix Pra que possamos manter Esse trabalho de acompanhamento Informações verdadeiras Pra vocês Deus, Pátria, Família e Liberdade